Olá gente, tudo bom? Sempre que eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, aliás, se não me segue no Instagram, vai lá me seguir, arroba by Luana Viana, vocês me perguntam, Luana, o que você tá usando na gravidez? Pra espinha, porque no início me deu muita espinha, agora tá controlado. Pra estria, ah, no cabelo, por causa da alopecia, o que você tá usando? Pra todo o solar, o que você está usando? E hoje eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar com produto facial pra lavar o rosto. Eu tô usando esse daqui, ó, da Biang, eu não sei se vai focar aí pra vocês, porque ele é todo transparente. Ele é um cleanser, é... pra você tirar maquiagem, é mara, e eu tô usando ele porque o meu outro sabonete acabou. Eu tava usando um verdinho que a doutora me passou, eu vou falar pra vocês o nome, eu tenho foto aqui. Ó, o Bioderma Sebion Gel Moussat. Eu vou salvar essa foto aqui e vou colocar ela aqui pra vocês agora, a foto que eu mandei pra Kate. Tem até uma batata frita aí embaixo aí, que eu tava almoçando, entendeu? Então, mas esse é o sabonete que eu andava usando, que minha médica passou. Só que ele acabou, eu não comprei outro ainda, eu tô usando esse aqui por enquanto, que esse aqui também eu posso usar. Aí lavei com o sabonete, eu passava, né, agora eu não tô usando tanto que não tô com tanta espinha assim. Mas eu tava usando, ó, o Clidoxil Control em gel, 50 miligramas. Esse aqui foi minha dermato que passou, mas lembre-se, grávida, sempre consulte a dermato de vocês. Principalmente pra produtinhos assim, sabe? Você pode até chegar, ver o vídeo, salvar da print e falar assim, doutora, eu posso usar esse produto na minha espinha? Mas sempre com a aval da sua médica, não usa sem indicação não, tá? Porque pode ser perigoso. Uma coisa que é boa pra mim, pode não ser boa pra você, tá bom? Aí depois, agora, isso aqui, todo mundo pode usar, gente. Só se você for alérgico, a vitamina C, você não pode. Então é sempre bom consultar a dermato também. Todo dia eu passo essa vitamina C aqui da Dermage. Ela é a Improv C20. Ela é uma das melhores vitaminas C que tem. Foi a dermato mesmo que me passou, tá quase acabando. Eu tô quase chorando, porque não é barato, né, caro. Mas eu passo todo dia à noite. O Clidoxil eu usei muito pouco. A vitamina C eu usei bastante. Eu acho que a minha não espinha, não dar mais espinha no rosto, tem muito a ver com a vitamina C que eu uso praticamente todos os dias, né? Todos os dias, à noite, eu uso ela. Pro protetor solar, eu tô usando esse daqui, ó. Que é o da SkinCeuticals. Ele é um protetor solar com cor e ele fica mara na minha pele. Super sequinho, dura o dia inteiro. Então, quando eu preciso sair pra ir pra uma consulta, pra ir pra alguma coisa, eu passo esse protetor solar aqui. Porque ele, assim, ele atinge as minhas expectativas. Eu não sei se vocês já usaram. Se vocês não usaram ainda, testem. Vá na farmácia, vê se tem aqueles testezinhos. Passa no rosto pra você ver como se comporta na sua pele. Na minha pele, ele fica maravilhoso. E ele tem fator de proteção 80. Agora eu tenho pra mostrar pra vocês produto de cabelo e de estria que eu tô passando na minha barriga, tá? Vou começar com o cabelo. Eu já gravei um vídeo só deles, ó. Que é o kit de shampoo, condicionador e tônico da Bioplex, tá? Eu tô usando ele. Eu deixo um no banheiro daqui de cima e outro embaixo. Pra poder melhorar na questão de fortalecimento e crescimento do meu cabelo. Ele não é um remédio, tá? Ele é um cosmético. Ele é um dermocosmético. Então, ele não é vasodilatador. Grávida pode usar. Lactante pode usar tranquilamente. Mas lembrando que ele não é um medicamento, tá? Ele é só um cosmético mesmo. Um auxílio. Ele te dá um auxílio nessa queda. Então, pra quem tem alopécia... Vamos supor, se você tem alopécia, você não quer usar mais minoxidil, por exemplo. Porque, sei lá. Você não quer. Você não tá grávida nem nada. Não adianta trocar por esse daqui. Porque minoxidil é super importante. Agora, se você tá grávida, vale a pena. Porque ele dá uma ajuda boa. E como ele não tem contra-indicação, é mara. Aí, agora o que vocês mais me perguntam... Que é creme pra estria. Até o momento não me apareceu nenhuma. Graças a Deus. Eu espero que assim continue. Mas o que eu comecei a usar foi esse daqui, ó. Que foi o mesmo olhinho que eu usei quando eu botei silicone. Tá? Que é um olhinho da Nux. Eu vou filmar ele bem de pertinho pra vocês verem e darem print. Tá quase acabando. Acho que esse mês ele acaba. E depois eu comecei a usar esse creme aqui da Mostela. Que também, gente, o creminho bom. Você passa, a tua pele fica macia, sabe? Parece que passou um olhinho mesmo. É muito, muito, muito bom. Tô gostando muito. Então, as únicas coisas que eu tô usando na minha gravidez é esse creminho da Mostela e esse olhinho. Às vezes eu passo esse olhinho, às vezes eu passo o creminho da Mostela. Varia. Cada dia eu passo um. O que tiver na minha frente, eu pego e passo, tá? Mas é os dois. Esse aqui eu passo, não passo no banho igual aqueles olhos serve, não. Eu passo deitada mesmo. Eu deito aqui, ó. Espreio na barriga e espalho. É muito, muito bom, muito cheiroso. E esse daqui também. Muito, muito bom. Deixa a pele muito macia. Tô gostando bastante. Então, de estria foram esses dois aqui. É isso, gente. Me fala aqui, vocês também que estão gravidinhas aí. O que você tá usando pra estria? Me fala aqui nos comentários. O que você tá usando pra espinha, se deu espinha? Pra lavar o rosto? Produtor solar? Essas coisinhas assim que a gente gosta de compartilhar. Eu adoro pegar dica com vocês. Com certeza outras mamães também gostam. Principalmente, ó, de produto de estria. Deixa aqui nos comentários pra gente poder saber também. Então é isso. Se inscreve no canal. Clica muito em gostei pra mim. Super beijo. Fim com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.